Música O Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina busca novas parcerias com empresas para a realização do primeiro feirão da aprendizagem do estado A meta é auxiliar alunos a ingressar no mercado de trabalho e empresas dos municípios de Florianópolis, Palhoça e São José no cumprimento das cotas de aprendizagem De acordo com a lei nº 10.097 do ano 2000, mais conhecida como a lei do aprendiz, empresas de médio e grande porte devem contar com 5 a 15% de aprendizes em seu quadro de colaboradores O evento está marcado para o dia 1º de setembro entre as 9 horas da manhã e 5 horas da tarde na Arena Multiuso em São José E as empresas interessadas podem realizar o cadastro no site do TRTSC O objetivo é que a gente faça essa conexão entre os jovens que precisam de emprego e das empresas que precisam cumprir as cotas de aprendizagem Então vai ser uma oportunidade das empresas interagirem com os jovens e fazerem essas contratações As empresas que querem se cadastrar previamente e terem acesso depois, que a gente quer fazer já um pré-feirão, já para ter acesso aos currículos dos interessados Elas deverão se inscrever até o dia 31 de julho Mas nada impede que elas compareçam lá no dia, no dia 1º de setembro E lá vejam os jovens que estão disponíveis e daí começam a fazer os processos de entrevista e os processos de contratação e seleção posteriormente Nada impede Obrigada O que é isso?